Fala galera do canal, aqui é o Didio Droid trazendo mais um vídeo e no vídeo de hoje galera a gente vai falar sobre o bloqueio de e-mail que a Motorola implantou aqui no Moto G terceira geração rodando com a versão Lollipop versão 5.1.1 do Android. Bom, tem muita gente aqui no canal perguntando, tendo dúvidas com relação a esse bloqueio de e-mail muita gente está comprando o dispositivo de terceiros e quando vai iniciar pela primeira vez ele não está aceitando o e-mail a pessoa que muitas vezes faz o hard reset, esqueceu o seu e-mail e muitas vezes a pessoa não está conseguindo acessar o início do dispositivo é assim galera, esse bloqueio de e-mail foi uma solução que a Motorola teve aqui para o Moto G terceira geração de trazer uma segurança maior para o seu dispositivo, então é assim, vamos supor, você é roubado o seu dispositivo quando aquele que possui seu dispositivo aí, ou melhor, a pessoa que roubou, vendeu, o outro pegou seu dispositivo ele não vai conseguir acessá-lo porque ele não tem os seus dados, ele não tem o seu e-mail então todo e-mail que for colocado pela primeira vez no dispositivo é o que vai conseguir entrar posteriormente então esse é o bloqueio de e-mail, todo primeiro e-mail que é colocado no dispositivo é esse que vai valer galera não adianta você colocar outro e-mail, vamos supor, você comprou de alguém e a pessoa não colocou, não te passou o e-mail ou não cadastrou outro e-mail para que você possa utilizar, você não vai conseguir acessar, tá? você vai conseguir apenas se você tiver a nota fiscal e levar na autorizada para eles mudarem então no vídeo de hoje eu vou tirar essa dúvida de vocês e mostrar para vocês um método que vocês podem fazer aí para que vocês não possam passar mais por essa situação é bem simples e bem fácil, vou entrar aqui em configurações e entrar aqui em conta aqui em contas, tá? aqui eu clico em Google então esse daqui é o e-mail que está cadastrado no dispositivo esse e-mail galera, vamos supor, se eu faço um hard reset, eu reinicio novamente e não possuo esse e-mail e senha dele eu não vou conseguir entrar então eu preciso desse e-mail, desse primeiro e-mail e dessa senha então para você que vai vender o dispositivo para você que comprou de outra pessoa pede para outra pessoa passar os dados da senha claro que ela não vai passar, então pede para ela cadastrar outro e-mail eu vou ensinar a vocês como cadastrar outro e-mail aqui no Moto G de terceira geração e assim poder utilizar normalmente então aqui está esse e-mail, tá? então vamos lá, para você cadastrar outro e-mail para ele funcionar você vai voltar aqui, ó vamos aqui em conta vai clicar aqui no mais aqui de baixo, ó, mais e vai clicar aqui em Google, tá? então vai dar essa opção aqui, ó, verificando dados e vai estar assim, ó faça um login para aproveitar ao máximo o seu dispositivo então aqui você vai inserir um novo e-mail ou vamos supor, você vai vender o dispositivo você cadastra o e-mail de uma pessoa que vai comprar ou então você deixa um e-mail aí que você possa passar a senha para outra pessoa, tá? então eu vou entrar aqui, ó vou colocar um e-mail meu aqui bom galera, coloquei o meu e-mail clica em próximo e agora eu vou colocar a minha senha clico em próximo, tá? vou fazer o login e eu clico em aceitar vai verificar os dados para ver se é correto o e-mail com a senha, tá? então está aqui, ó quando eu clico em Google aí eu tenho outro e-mail cadastrado, galera então eu já tinha o primeiro e-mail e outro e-mail então quando eu reiniciar o dispositivo qualquer uma dessas contas eu vou poder utilizar então a ideia é essa você colocar, cadastrar o e-mail da pessoa que você vai vender ou então, cadastrar o e-mail que você possa passar para outra pessoa que a pessoa pode entrar então você que vai reiniciar o seu dispositivo e tudo faça aí o mesmo procedimento coloque outra senha de e-mail coloque outro e-mail ou então decore o e-mail para que você não esqueça o e-mail e nem a senha senão você não vai conseguir entrar então eu vou fazer o seguinte eu vou resetar o dispositivo e vou voltar aí para vocês verem como é que ele fica, tá? agora eu vou aqui em redefinir as configurações de fábrica vou vir aqui, ó fazer backup e redefinir restaurar dados de fábrica restaurar telefone apagar tudo então aqui eu vou fazer a restauração e vai iniciar como se o dispositivo estivesse, eu acabo de pegar o dispositivo aí sim, como eu cadastrei a outra conta quando eu iniciar, eu vou colocá-la e ele vai funcionar perfeitamente tanto a primeira como a segunda conta, tá? assim que finalizar aqui, eu já reiniciei o dispositivo, tá? agora eu vou entrar com aquela minha senha que eu cadastrei, tá? ou melhor, naquele meu e-mail que eu cadastrei clica o próximo pediu a senha, agora eu vou pôr a senha só para vocês verem coloquei a senha, tá galera? clica em aceitar agora ele vai verificar os dados, tá? vamos ver ele vai conseguir verificar se ele vai conseguir entrar lá vamos aguardar aqui um segundo um segundo já passou pronto já iniciou então é isso galera espero que eu tenha tirado a dúvida de todos vocês, tá? espero que vocês tenham gostado do vídeo espero que eu possa ter ajudado vocês aí que foi realmente aquilo que eu queria aqui realmente no canal até o próximo vídeo, valeu e falou tchau 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 Obrigado.